Olá pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que é um tema que participou muito da minha vida porque eu pesquisei sobre isso na universidade, principalmente no mestrado. Vamos bater um papo hoje sobre a morte. A morte é um dos temas que é considerado por muitos estudiosos e eu também concordo com isso. A morte é um tabu na nossa sociedade. Vocês sabem que a gente conversa hoje sobre quase tudo, as pessoas estão batendo papo. Hoje se fala de tudo na internet, de sexo, as adolescentes falam com mais facilidade hoje sobre sexo. Estão muito acessíveis esses temas. Porém, um tema que as pessoas ainda batem na mesa, batem na madeira, é a questão da morte. A morte ainda provoca medo nas pessoas. No mundo contemporâneo, agora eu vou tentar abrangir um pouco mais, a sociedade que nós vivemos, sociedade ocidental principalmente, esse mundo moderno ou pós-moderno, como alguns chamam, é uma sociedade que tem medo e nega a morte. Aí você pode perguntar, mas como é essa negação? Negar a morte é evitar de falar, de discutir sobre a finitude humana. A sociedade, ela começou, a sociedade moderna, estava mais preocupado tanto com a produção, o consumo, que essa questão de morte não interessa. Mas o que antes de afunilar o nosso bate-papo, é trazer, fazer uma delimitação, mas também ampliar ao mesmo tempo. Ampliar, o que eu digo, é trazer do macro para até aqui. O macro que eu digo é o seguinte, parte história. Bem rapidamente, porque não dá, como eu sempre digo, tem certos temas que não dá para 10 minutos de vídeo. Claro, se vocês concordarem na discussão de vocês, desejarem outro vídeo, uma parte 2, uma parte 3, está aí à disposição de vocês. Historicamente, nem sempre foi como é hoje. Segundo alguns historiadores, tem um historiador chamado Philippe Ayr, um francês, já falecido, ele fala justamente da história do homem no ocidente. Ele começa a apontar que os homens no passado tinham um comportamento diferente do nosso. As pessoas tinham uma maior relação com a morte, tinham uma relação com a morte de forma mais, digamos, familiar, mais próxima. As pessoas andavam muito no cemitério. Para vocês terem uma ideia, o cemitério, na Idade Média, era um espaço onde as pessoas frequentavam como se fosse uma praça. Qualquer livro de história da morte, vocês vão ver sobre isso. Essa familiaridade que existia no passado, em relação à morte, talvez você pergunte por quê? É porque tinha vários fatores, mas um deles era, além do próprio período, o período que era onde a religião católica estava muito na cabeça das pessoas, então aquela coisa de inferno, céu, vida depois da morte. E a relação com os mortos também, né? Houve um período, acho que você já ouviu falar, da peste negra que houve na Europa. A visão dos mortos era muito forte, muito presente. Bom, mas isso foi no passado. Dão um corte por causa do nosso tempo. Esse corte chega aos nossos dias. Hoje, vivemos numa sociedade onde a morte não é igual para todos. Por mais que a gente pense assim, não há morte, todo mundo morre. Fato, isso é certo. Todo mundo morre. Mas a forma de morrer vai depender da classe social. É engraçado isso. Mas se você entrar num cemitério aqui, cemitérios mais antigos, tradicionais, aí você vai ver aqueles túmulos bem belos, aqueles túmulos belíssimos, feitos de mármores, esculturas. Quando você vai ver o túmulo do pobre, é aquela coisinha simples. E eu não digo só em termos de túmulos, até de caixão, né? O pobre tem um caixãozinho mais simples. A alma, você percebe aquela desigualdade que a gente vê no mundo dos vivos, a gente vê também lá na morte. A desigualdade na morte. Esse é um aspecto que eu chamaria de sociologia da morte. Mas eu queria trazer também, para não se estender muito nessa discussão, porque inclusive eu vou indicar para vocês três livros, são livros bons de ler, tem uma leitura fácil, tanto para quem é universitário, para quem não é universitário, para quem quer só ter curiosidade em ler sobre o tema. Eu vou dar essas dicas para vocês. Eu queria que a gente pudesse pensar e refletir sobre esse tema. A morte ainda provoca muito medo, muita aflição e muita dor. Quanto mais desconhecido o objeto, quanto mais a gente não fala sobre algo, mais medo nós temos. O desconhecido nos assusta. Eu acho, na minha opinião, um papo como esse, não é que a gente vai ter que estar falando essas coisas o tempo todo. Não, mas aqui e ali a gente tentar falar sobre isso, para despertar mais a nossa consciência para a vida. E é nesse sentido que eu acho importante discutir a morte. Não a morte pela morte, porque a morte faz parte da vida. Mas que a gente possa valorizar mais a vida. Que a gente possa valorizar cada momento da nossa vida. Porque é pensando na minha finitude, na finitude do outro, quando você está com alguém que você ama muito. Quantos depoimentos a gente já ouviu de gente que diz assim, poxa, meu pai morreu e eu queria poder ter dito algumas palavras para ele. Poxa, minha mãe morreu e eu devia ter beijado mais ela, ter abraçado mais ela. Aí já não dá mais tempo. Aí você vai carregar aquele peso dentro de você. No momento que você pensa um pouco sobre a morte, como nós somos finitos, a gente começa a valorizar mais cada momento e valorizar as pessoas que a gente ama, beijando mais, abraçando mais, porque a gente não sabe se amanhã essa pessoa vai estar com a gente ou se nós estaremos a pensar na morte, conversar sobre a morte e pensar na vida. Isso é que é fundamental. É trazer essa discussão para que a gente sofra menos. falar mais de uma coisa que é desconhecida é torná-la mais conhecida, mais familiar e não tão assustadora. Eu gostaria de deixar essa reflexão sobre o tema da morte. É um tema difícil, envolve vários aspectos. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas coisas que estão relacionadas ao tema da morte, mas são, digamos, atravessam até a questão da morte. Por exemplo, eutanásia, pena de morte, aborto, são alguns aspectos que passam por essa questão de vida e morte. Por exemplo, o aborto. O aborto é uma discussão muito polêmica para se dizer onde começa a vida, onde não começa, se o aborto é um assassinato, ou seja, a morte de alguém. Então, há toda uma discussão, uma polêmica em torno disso. A morte pode ser uma grande professora, uma grande mestra. Se vocês olharam algumas culturas, eu acho que vocês já viram isso, quem já leu sobre o Budismo, algumas religiões, tratam muito essa relação da vida com a morte. Vale lembrar que a religião lida muito com esse tema da morte. Vejam que o cristianismo lembra a questão da morte de Cristo, mas depois vence a morte e ressuscita. Depois tem religiões que acreditam na morte, mas depois do renascimento. E tem os ateus que acreditam que morreu, acabou, e assim vai. Essa relação morte-religião também é muito próxima. O importante é refletir mais sobre isso. Nesse sentido, eu vou indicar três livros para vocês. Psicologia da Morte. Eu não sei se será fácil vocês encontrarem esse livro, porque devem encontrar em bibliotecas. Psicologia da Morte é um livro muito mais relacionado à sociedade americana, mas tem muita coisa que você pode perceber. Vamos falar dos meios da morte. Então é um livro que eu recomendo. Reconheço que é difícil. Outro livro, porém esse é mais fácil de você encontrar, se chama Morte e Desenvolvimento Humano. É um livro que fala sobre luto. A autora Maria Julia Kovacs, aqui de São Paulo, ela fez um estudo, uma pesquisa, ela é psicóloga e estudou sobre a morte. Qualquer pessoa pode ler, não tem dificuldade na leitura. Fala sobre o luto, sobre pessoas com câncer, como é que elas encaram a morte. É um livro muito interessante para quem quer começar a estudar esse tema. Vê se vocês conseguem ver, se não vai se embaçar, desculpem aí o foco. Ok? Por último, A Solidão dos Moribundos. Esse livro vocês encontram facilmente em qualquer livraria. Olha, bem fininho. O autor é sociólogo e ele vai tratar da morte, vai contar a história, aquilo que eu falei antes sobre a história da morte. Logo no início ele vai falar como os homens se comportavam no dia da morte e como a gente se comporta hoje. O luto já não é mais como antigamente, vocês sabem que hoje você está no enterro, as pessoas jogam carta, baralham, tomam o isque, ou então está falando no celular, todo mundo de óculos escuros, você quase não vê, parece que chorar virou a vergonha. Então é disso que esse autor fala. O título é A Solidão dos Moribundos. A segunda parte fala sobre envelhecimento. É muito interessante também, se você quer entender sobre a questão, a relação entre envelhecimento e a forma de encarar a morte. Bom gente, aqui eu vou encerrar para não estender demais. Se você gostou do vídeo, dê aqui um clique em gostei. E não deixe de se inscrever no meu canal. Será um grande prazer a gente ficar, se sentir mais próximo de você, ok? Beijão.